Por outro lado, com medida de largo alcance estratégico, encontra-se em fase de consideração a implementação da Bolsa Nacional de Feito em Logo, que através de medidas tecnológicas instaladas no portal disponível e mentalmente, permite já atualmente conhecer online os valores feitos de referência para os 5 tipos de tráfego, distâncias e naturezas cargas. Este poderoso instrumento é um elemento de informação valiosíssima, que habilita os legisladores a conhecerem claramente o padrão de valores do feito marido aplicável às suas vocações e assim dispõe de um elemento adicional de informação para a discussão dos termos contratuais associados a custo de transporte, que é um fator de situação de institucional avalia no combate à prática e à dispensação literária de frete e o exercício de um poder quase excepcionário que apenas limitada a concorrência pode justificar. Não posso ainda deixar de referenciar também as iniciativas que estão sendo levadas a cabo para a criação de garantias de carga, parcerias e capacidade de transporte marítimo a nível nacional, com a reconfiguração e o petroxamento de novo acesso marítimo, uma área nacional, assim como os incentivos que podem ser concedidos ao setor privado e a indústria nacionais, com o objetivo de criar as competências fundamentais para que o setor da marinha recante e o setor portuário se apetrechem para melhor cumprirem as suas incumbências em prol da eficiência econômica e social, das atividades praticadas e da limitação da dependência externa, seja no campo do transporte marítimo, nas suas múltiplas vertentes, seja a nível da capacidade de discussão de valores frete e imposição de verdadeira e justa de equilíbrio negocial. Por último, importa referir as medidas que já foram tomadas na criação das dispensáveis competitividades e que o setor portuário está decida para se manter pujante e poder desempenhar na economia nacional o papel estratégico e prioritário e o de assegurar e viabilizar o comércio externo de Angola de forma eficiente e socialmente justa, no objetivo de sustentabilidade econômica a médio e longo prazo. Refiro-me, em concreto, a habilitação das indigrações variárias, sobretudo no domínio das sensibilidades, o caminho de ferro, o estabilho, o processo para a habilitação e moderação da rede forviária, para viabilizar a ligação dos portos com o interior do país, inclusivamente com o país vizinho sem acesso ao mar, no meu caso, o da Zambi, por exemplo, encontra-se praticamente numa fase bastante adiantada. Podendo afirmar que, a breve trecho, os três principais portos para o interior do país, o Porto Luan, o Porto Bido e o Porto Namido, os únicos possuem ligações com a ferrovia, estão em condições de poderem escoar e receber os tráfegos, por eles transitam por via férrea, sendo, no caso do Porto Bido, as expectativas vão ao ponto de admitir, no curto e meio prazo, a possível retoma do tráfego mineralê originário da região do Pupro Aberto, recurso no canto com exâmbita, para ser escoado para os mercados nacionais por este Porto. Esta expectativa de integração setorial e intermodal, o transporte marítimo, portos, transportes ferroviários e ferroviários, é uma evidência a que facilmente se chega sem discussão, se nos tivermos a simples visualização do nosso sistema marido portuário e da rede das possibilidades ferroviárias e ferroviárias e dos portos, para além de constituir em si mesmo uma exigência reclamada a todos os títulos e com a mais elevada prioridade pela própria economia nacional. Esta integração avaliza, ainda, a ideia de podermos vir a desempenhar, a mais ou menos melhor prazo, como acredito serão capazes, uma função de alto valor estratégico, no âmbito das subregiões, nos cerimbros, como árbitro regional, voltados para o comércio internacional, nos tráfegos com origem e destino dos países vizinhos que tenham transitado via marítima. Vem a propósito referido, retomando o tema geral deste encontro, que a integração da campanha diferenciada contribui muito mais além, se, complementarmente, conseguirmos estabelecer relações privilegiadas com outros portos do mundo, no sentido de estabelecer uma ligação física mais íntima em rede, e relacionamentos institucionais mais sólidos e curadores, que cumprimentam a comunidade portuária, os países, na persecução de após-preferenciais específicos, sejam no domínio da cooperação literária e intelectual, sejam em áreas operacionais ou ligadas à formação profissional. Os países aqui representados, ligados por levas de solidariedade institucionais, nos unem no contexto da comunidade de países em língua oficial brasileira, os valores, estão na linha da frente em condições excelentes para se poderem unir e dar a partir deste encontro em Luanda os passos indispensáveis para aprofundar este tipo de cooperação, alargando o espaço no âmbito daquilo em alguns domínios que já vem sendo feito. Tenho aqui, minhas senhoras e minhas senhoras, um desafio. Um desafio simples ao qual devemos responder com ações concretas e eficazes para se ir mais além no aprofundamento de matéria tão importantes como estabordei para mantermos constatado daqui a algum tempo que, afinal, este encontro em Luanda foi apenas mais um encontro de amigos. Incentivo a todos os participantes a procurar entendimentos e soluções que vão sentir de conquistar entre o nosso país uma adentro de rede portuária, uma rede portuária transnacional que nos dias que ocorrem as novas tecnologias podem facilmente causar, permitindo conhecer as necessidades de cada portuária, bem como proceder ao reconhecimento de compreendibilidades e de áreas de tipo de cooperação, que quer seja em termos de estudo de liturgia, de organização e de deslocalização das operações, seja no protocolo da formação profissional com a avaliação de cursos ou estais de formação de conjuntos, seja ainda através da troca de experiências e fundamentos religiosos, quando a concepção de facilidade do estabelecimento de empresas e setores privados de um país e de outro país. Temos interesses comuns, temos a vantagem de que todos os países aqui apresentados têm imposto marítimos de grande importância nacional, regional e estratégica e temos ainda com certeza maior interesse em cooperar. Agora, depois, na troca da Tifa usem os lados trabalhos, bem como as conclusões saírem deste ponto, fazemos votos para que o Senhor me dê mais um paz firme na construção de um processo de operação para além de unidade, aglutinador e profite, em um trono da operação mundial e da construção e do futuro melhor para todos os nossos países. Bom trabalho e muito obrigado. 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 Obrigado.